Vento Vento que assofia no telhado Chamando para a lua espia Vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento que balança as palhas do copiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que assofia no telhado Chamando para a lua espia Vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu o meu amor?